O World Heritage Salesman Eu não sou duvidar que o importante é que eu vou citar Isso tem que ser grande Nosso mês, nosso mês, era o ponto Mas nós vamos conversar com que processo passou a trabalhar com muita querida Nós somos de um pouco o World Heritage Salesman Quanto combinar tudo o recurso com o nosso time Nós acabamos de sair, no ano passado Nós estávamos de uma conferência de World Heritage Salesman Então nós vamos ir lá com o país Quanto é o World Heritage Sales da Rádio O que tem que, nós vamos conversar aqui com o nosso time Porque eles há algo seguros para o falecido Mas o jeito Nós vamos começar com o ano passado Nós vamos estar em Amsterdam Verso o segundo pitch Estamos na Argentina Na Amsterdam Na bandeira mula Estar na edificio mesmo Que é o Santo D'Amanda Nós vamos estar hoje agora A minha cidade Novamente A minha cidade A minha cidade Ou está em que como o estado Essa cidade Ou está em que como o word É um país Então, o importante, também não sabe se o ministro estágico é o Weth Holden de Amsterdam, de tempo 8. Eu não me pedi nesse meio de Amsterdam. Cais de nós, os vídeos existem mais. Mas o Amsterdam acabe em exercícios dentro de cidade. Camina, cultura e bairro, não é? Camina, botar e rodar e mariguarro, não é? Procesão que fosse a câmbia em redes da vida, negócio, exigente. E o senhor, eu disse isso, eu sou muito querida, e na área também do seu pai, para mostrar como transformar uma situação de problema em uma situação de retaca. Aqui nós vamos mostrar muito com o diretor e o alto-presidente, saliente, do World Heritage Series, com o da área Brengman, com o documento de bênção na Rulana. É uma geragem do menino rulandês, com o Tadim Caiz Ayan, que é essa como o presidente mais respeitado e demonstrado também, que valor, com o lado da dona Isaac. É bem-vindo que nós somos aqui, do nome naturalmente, é oportunidade de dar um papo assim. Aí eu estou ensinando um show, eu sou a aqui, eu sou a aqui, eu sou a aqui, eu sou a aqui de Polônia, o nome de mim, eu sou a aqui, eu sou a aqui, eu sou a Boa Boa, eu sou a aqui, eu sou a Carolina, eu sou a aqui, eu sou a aqui, eu sou a aqui. Nós temos de contato com a aqui, que ajudamos. Então, eu vou lá me ver de um lugar, nós, em de um show, nós vamos curvar uma operação aqui, onde em 2017, nós colocamos 13 corçóis, ou um poder corçóis de mamães, uma caridade de milhares 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 de milhares. para proteger, e nós sabemos o alcaldes aqui. Então, eu quero, nós só nos ouvir, e nós sabemos o alcaldes que não fazem, sem me dizer a cinco milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares. Para proteger, nós vamos também, nós vamos também, nós vamos em America, nós vamos em Miami, e a primeira vez em que há um jeito de conhecer com a aliança de infraestrutura somente, caminha em Itabel, aqui no norte, por aí, uma palavra, e somente aqui, está com a entrada, até os turquistas do Nicaríbe, junto com a Kiko da Transciência de Bateria de Infraestrutura. Eu deixo aqui, aproveitando a papia, nos PPP-projetos, contava-se algo único, só acompanhado de três membros do Parlamento, o Sr. Comquê, o Sr. Cooper e o Sr. Davila, contava-se a presente, mas um gosto importante para mim, é ter aqui, é ter evento aqui, portanto mesmo, tudo está diferente, basicamente, está andando na mesma direção. Quando a gente entrava no hotel, tudo o tipo de coisa, e a gente tem que querer, é levemente sempre a nossa, um pessoal sempre da forma único, de calibre, e não só esse que é nitido, quando a gente vai com essa curva racia, de treta racia, a decisão entre o que não está, e o que é outro não está, pode perder. Não sou único, e não temos desoriado, que não temos carácter único.